E vamos pular em cima do... Ixi, mano, vou ter que descer o fleque Não, tá muito baixo Não Desceu o fleque Aí tá ganhando bastante Não Tá, tá, tá Lá vai E aí, 3, 2, 1 Pula Pulei Cadê ele? Olha ele lá Olha ele lá Olha lá Tá descendo Caralho, mas tá rápido Vai pra baixo Ele vai cair Olha lá, onde ele vai cair Cadê o C? Nossa senhora Ele não vai chegar muito rápido lá não Deixei os lepers Deixei os lepers baixados Aí quando chegar também Eu também quero ver Caralho, ele tá demorando Cacete, essa porra não chega não Aí, chegou Nossa, ele é no meio da pista Cadê você? Ih, você desceu, porra Pera aí Pera aí Prende aí Tá muito lagarto, hein? 10 km também 10 km também Ah, pinta 13, é porque eu sou servidor legal Ah, mas que porra, você tá descendo direto? Pera aí Aí, cheguei Freia, porra Freia Olha esse aí Entendei Vai Vai Deu também Porra, pull hip chord Entendeu? Acabou também Pull hip, né? Vou puxar Puxa 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 Vai Eu morri Olha lá, olha lá, ele se joga Olha lá, olha lá, olha lá Ué Eu não tô entendendo isso Tá bugado essa porra Ele se joga Não, não entendo isso não Eu só totalmente 分cai Olha lá, olha lá, olha lá E aí Aposto O que é isso?